Boas, bem-vindos à Baquinha TV Lisboa. Hoje temos aqui a presença do João Solume com o tema Aliado és do Orvalho. O Orvalho Aliado és do Orvalho, amigo de almas e de espíritos. Dê-me o teu sorriso. Dê-me o teu sorriso. Dê-me o teu sorriso. Dádiva perfeita. Dádiva perfeita. Dádiva perfeita seria teu olhar. Que te orna o rosto. Dê-me o teu olhar. Que te orna o rosto. Luminoso. Orna o rosto. Luminoso. Orna o rosto. Luminoso. Orna o rosto. Luminoso. Orna o rosto. Dê-me o teu sorriso. Dá-me o teu sorriso Dá-me o teu sorriso Com ele dispensarei Dá-me o teu sorriso Com ele dispensarei A luz da manhã Com ele dispensarei A luz da manhã Em o próprio A luz da manhã Em o próprio A luz da manhã Brilho Brilho da canteia Brilho da canteia Brilho da canteia Dá-me o teu sorriso Dá-me o teu sorriso Dá-me o teu sorriso Tchau, tchau. 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 Tchau.